Música Sai do meio filho da égua Sai A carreta vai virar Vai virar Vai virar A carreta aí Música Sai do meio Sai do meio Cachamento 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 Meu Deus do céu Não mata uma família não Música Cara tá alucinado Vem a polícia aí Ele bateu na minha traseira Ele bateu na minha traseira Bateu aqui em outro caminhão Tava batendo em todo mundo O cara tá alucinado